Uma administradora da TAP, uma empresa de capitais públicos, rescindiu o seu contrato a dois anos do fim de mandato e recebeu meio milhão de euros. Passados quatro meses, essa administradora foi contratada para Presidente da NAV, uma entidade que partilha a tutela com a TAP. Seis meses depois, essa mesma administradora é nomeada para a Secretária de Estado do Tesouro, que tem a tutela financeira da TAP. Senhores deputados, este não é um casinho, um casinho não ceifa na mesma semana a Secretária de Estado do Tesouro, o Ministro das Infraestruturas e o seu Secretário do Estado, porque a TAP é uma empresa pública que despediu centenas de trabalhadores e cortou salários a todos os que ficavam, porque o poder para admitir ou demitir administradores é do acionista da TAP e não da CEO, porque o Ministro das Finanças tem a tutela financeira da TAP. E o país quer respostas. O país quer perceber como é que foram permitidos contratos milionários na TAP. O país quer perceber quem é que manda a final na empresa e porque é que a administradora saiu. O país quer saber porque é que uma administradora demitida é contratada depois para um órgão gerido pelo Estado. O Ministro quer saber como é que o Ministro das Finanças não sabia do percurso da sua Secretária do Estado se tem a responsabilidade de tutelar financeiramente a TAP. E o país quer saber porque se demitiu o Ministro das Infraestruturas. A Senhora Ministra Ana Catarina Mendes não vem hoje ao Parlamento responder a nenhuma destas questões. E, aliás, não fez. O Governo e o PS fizeram questão de esgotar o seu tempo para não terem que responder a nenhuma destas questões. A Senhora Ministra está aqui única e exclusivamente para proteger os responsáveis deste escândalo, desde logo o Primeiro Ministro e o Ministro das Finanças. E está a fazê-lo, aliás, aproveitando o embalo dos deputados do Partido Socialista, que rejeitaram todos os requerimentos apresentados nas respectivas comissões para ouvir os responsáveis da TAP, do Ministério das Finanças, do ex-Ministro das Infraestruturas e das ex-secretárias de Estado. E agora vem a Senhora Ministra dizer aqui deixem-nos trabalhar. Senhora Ministra, eu lembro-me, quer dizer, não me lembro, mas sei que houve outro Primeiro Ministro que dizia o mesmo, chamava-se Cavaco Silva e não era pródigo em dar esclarecimentos ou custar muito a sua relação com o Parlamento. Senhores Deputados, usar a maioria absoluta para impedir o Parlamento de escrutinar o Governo não é estabilidade, é abuso de poder. E esconder os responsáveis pelo caso da TAP, à espera que o assunto passe, só vai trazer mais sobressaltos à medida que o país se apercebe que o Governo tem de facto alguma coisa a esconder, caso contrário, permitiria o escrutinho. Este não é um casinho que o Governo desdenha, mas no fundo agradece, para que não se falem os cortes reais nos salários e nas pensões. A demissão destes Ministros não se deve à incerteza externa da pandemia, da guerra ou da inflação. Foi a maioria absoluta que demitiu os Ministros. Foram os casos criados pela arrogância da maioria absoluta que demitiram os Ministros. Este não é um fé-diver, é uma demonstração de má gestão pública, é uma afronta aos trabalhadores da TAP, é uma afronta aos funcionários públicos, a todos os trabalhadores que vivem com salários reais cortados e que sofrem para chegar ao final do mês, enquanto a Senhora Ministra e o Partido Socialista vêm aqui assinar uma folga orçamental depois de tanto esforço feito pelas pessoas em Portugal. E é finalmente um tiro na credibilidade do Governo. E se o Partido Socialista não tem nada a esconder e se quer recuperar uma réstia de credibilidade, a única coisa que pode fazer é aprovar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar este caso. Obrigado. 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 Obrigado.